Ela me fez comprar um carro Logo que eu amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei, ou quem o coração sente? Vai pro inferno com seu amor Deixar de ser pinhão, ouvir modão Meu violão não deixa não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, tem jeito não Tem jeito não Deixar de ser pinhão, ouvir modão Meu violão não deixa não Não deixa não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, tem jeito não Não tem amor que vale isso não Eita meu filho Deixar de ser pinhão e ser vaqueiro Não tem amor que faça, cabarré Isso é madeira Ela me fez comprar um carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei, ou quem o coração sente? Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pinhão, ouvir modão Meu violão não deixa não Não deixa não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, tem jeito não Tem jeito não Deixar de ouvir forró com o paulão Meu Deus do céu, tem jeito não Tem jeito não Deixar de ser taqueiro, ouvir forró, ouvir modão Não deixa não Não tem amor que vale isso não Vamos alô pra Manoval, tá aí nosso companheiro de trabalho É isso aí, meu filho Ok Alô, Manoval Estamos aí presentes Meu filho E aí Não tem jeito nenhum É isso aí O que tem jeito não É isso aí É isso aí O que é isso?